E aí, galera, tudo bem? Vocês me conhecem como Matt Hall, diamante na empresa doTERRA. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa profissão de marketing de rede e por que eu hoje tenho a crença que todo mundo deveria participar com marketing de rede. É para todo mundo. Eu vou falar um pouco mais tarde no vídeo sobre várias profissões, né? Pessoas que são donas de restaurantes, mais de casa, donas de casa, corretores de imóveis, executivos, pessoas jovens, pessoas velhas. Não importa, todo mundo deveria participar. E eu vou explicar por que. Antes disso, vamos falar um pouco sobre os benefícios desse modelo de negócio. O primeiro benefício é renda residual. Existem, na verdade, várias maneiras de criar renda residual. Mas uma porcentagem, só tem uma porcentagem bem pequena da população do mundo que experimenta o que é renda residual, realmente, né? Renda que vem todo mês. Se você trabalha 10 horas ou se você trabalha 30 horas, não importa. Se você tem uma renda que realmente é residual, que você trabalha uma vez no marketing de rede, por exemplo, você faz uma venda, alguém compra o produto, aquela primeira vez que você ganha uma comissão. Só que, cada vez que aquela pessoa compra no futuro, você também vai ganhar uma comissão, tá? Renda residual. O outro motivo, outro benefício é para diversificar a renda. Você sabia que os milionários, em média, tem sete fontes de renda diferentes de investimentos e negócios, ok? Sete fontes. Agora, você provavelmente tem uma fonte de renda na sua vida, que é seu emprego, né? Marketing de rede abre uma nova fonte de renda para você, ok? Vai diversificar as suas fontes de renda. Os produtos, outro motivo é, ao você crescer e ganhar dinheiro, você está basicamente recebendo os produtos que você representa de graça, né? Na Adulterra, no caso, produtos que eu acredito que são precisos para ter o mais alto padrão de qualidade de vida que você pode ter. E você acaba, basicamente, ganhando de graça, né? Porque o negócio está pagando aquele custo de comprar produtos. E você pode comprar produtos ótimos. Não somente os produtos mais baratos, mas os produtos de altíssima qualidade. Porque seu negócio está pagando para você ter aquele produto, aquela qualidade de vida e saúde, ok? Bem, no início, um dos motivos que a minha esposa queria começar com a empresa era para ganhar o dinheiro suficiente para ter o produto dela de graça. Ela sabia que ela queria o produto na vida dela, mas começamos, né? Éramos jovens, né? A gente não tinha dinheiro. Então, ela falou, ah, eu preciso desenvolver um negócio para poder comprar todos esses produtos. Então, a gente comprou todos os produtos e depois começamos a fazer o negócio. Outro benefício é a comunidade que se cria, né? A comunidade, ao participar de um ambiente de pessoas positivas que estão unidos numa meta de melhorar o mundo, ou na saúde, ou financeiramente, ajudar as pessoas, né? Tanto faz, mas ter uma comunidade de pessoas que pensam como você, que querem o seu bem, que querem ver você desenvolver pessoalmente, é talvez a coisa mais gostosa que o marketing de rede oferece, né? É por isso que muitas pessoas chamam nossa profissão de marketing de relacionamento, né? De estar com esses tipos de pessoas é fantástico. Eu adoro, de verdade, eu adoro todos os líderes, todas as pessoas na nossa equipe. Ao conviver, parece que somos irmãos, né? Ao trabalhamos juntos, porque temos essa mesma visão de melhorar o mundo e servir os outros. Gente, outro benefício é de servir. Eu sempre falo da renda emocional que nós ganhamos na nossa empresa, né? Eu lembro que depois de um ano de desenvolver o projeto, eu virei pra minha esposa e eu falei, chantei. Você sabia que mesmo se a gente não tivesse ganhado um centavo, eu faria esse trabalho? Eu sou pelas histórias das pessoas que estão melhorando de saúde. E eu, até hoje, eu sinto isso. Eu sinto isso. Que o dinheiro que eu ganho é bônus, é extra. Tipo, eu faço isso pelo prazer de servir, porque a renda emocional que eu ganho ao ouvir das pessoas melhorando de vida, na saúde, financeiramente, isso preenche a minha alma. Não somente o meu banco, a minha conta no banco, né? Enche também. Mas, a minha coração hoje está enchido de alegria. E o outro é desenvolvimento pessoal. Eu já falei um pouco sobre as pessoas que estão nesse ambiente de marketing de rede. Geralmente, são pessoas que querem melhorar de vida, que não estão parados, né? Onde eles não acreditam que eles têm que ficar onde eles estão. Eles estão buscando mais da vida deles. E, além disso, o ambiente de marketing de rede, se você já viu para alguma convenção, nossa, você vai ver que a empresa paga muito grana para você ter acesso aos top minds, né? Do mundo, na área de desenvolvimento pessoal. Então, isso é outro motivo. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre alguns casos específicos. E os benefícios. Porque eu quero que você entenda que o marketing de rede é para todo mundo. Não existe exceção. Tem benefícios para todo mundo. É a minha crença hoje. E é um dos motivos pelos quais eu sou bom em recrutar. Porque eu consigo ver a pessoa e já entender como vamos melhorar a vida daquela pessoa. Mesmo se ele está feliz no emprego dele. Se ela só quer cuidar das crianças em casa. Se essa outra mulher é executiva de uma empresa grande e está feliz. Eu consigo ver uma necessidade e preencher, né? Colocar a minha empresa como a solução. Então, vamos falar de dono de restaurante. Se você conhece um dono de restaurante ou você é um dono de restaurante. Claro que você vai ganhar uma outra renda. Você vai diversificar a sua renda participando no marketing de rede. Mas também, além disso, você vai estar participando da comunidade. Eu tenho um líder em Washington. Eu tenho uma equipe grande no estado de Washington, aqui nos Estados Unidos. E eles têm um restaurante lá. E muitos eventos, muitas reuniões de liderança acontecem na restaurante. Então, eles acabam ganhando. O dono de restaurante ganha mais ao fazer parte da rede, do network. Porque não é somente pessoas da equipe deles, mas também outras equipes da empresa. Eles sabem que é um ambiente bom. Eles sabem que a pessoa está dentro do negócio. E nós sempre queremos ajudar os nossos amigos, não é? Se seu amigo tem um restaurante e você não quer ir lá e ajudar ele. Que tal se aquele amigo está ganhando dinheiro junto com você em outro projeto? Claro que você quer apoiar ele. Então, dono de restaurante tem tantas maneiras de beneficiar. Fora dos outros benefícios que eu já citei. Vamos falar de corretor de imóveis. Eu cadastrei um amigo meu. Eu tenho muitos amigos que são corretores de imóveis. Muitos. E eu cadastrei um deles na nossa empresa há seis anos atrás. Quando eu comecei. Foi no primeiro mês que eu comecei, na verdade. Ou no segundo mês. E trabalhamos juntos agora faz seis anos. Agora, será que eu vou usar outra pessoa como corretor de imóveis? Não. Por quê? Porque somos não somente amigos, somos irmãos já. Pelo tempo que passamos no negócio, pelo relacionamento que nós temos. Se alguém vai ganhar dinheiro me vendendo uma casa, vai ser meu amigo. Pelo menos é assim que eu penso. Então, se você é um corretor de imóveis, entra com a pessoa e é mais provável que você vai acabar vendendo uma casa para ele. Até hoje, eu acho que eu ganhei mais junto com ele no marketing de rede do que ele ganhou da venda da minha casa. Muito mais. Mas é outra maneira de beneficiar. Agora, mais. Tem algumas mães que têm emprego, tem algumas mães que gostam de ficar em casa e cuidar das crianças. Mas a minha esposa, por exemplo, que ela cuida bastante das crianças, ela queria um projeto. Ela não queria ficar parada e somente cuidar das crianças. Ela queria participar financeiramente na família e oferecer algo de valor. Então, ela veio e ela começou esse projeto. Foi ela que começou, na verdade, tendo esse desejo de ajudar financeiramente a família e também de ter uma comunidade de mulheres, de amigos que estavam na busca da mesma meta, né? Como eu falei, dessa comunidade que se cria ao fazer da maneira certa o marketing de rede. Gente, todo mundo que oferece serviços, se você pensa em um... Não sei como falar em português. Alguém que oferece serviços financeiros, né? De investimento. Que tal você ajuda as pessoas a ganhar mais dinheiro e depois eles vêm para você para investir aquele dinheiro? Não seria bom se você está ajudando as pessoas a investir, a também ajudar essas pessoas a ganhar mais dinheiro, né? O nosso investimento no marketing de rede é nada. É literalmente seu suor e sangue. Financeiramente, para começar esse negócio, é quase nada comparado a outras empresas que você poderia montar, né? Então, agora vamos falar de pessoas que ganham um salário mínimo. Se você ganha salário mínimo hoje, você está lutando para conseguir tudo que você consegue. Talvez fazendo... Tem dois empregos, não sei. Mas é óbvio que essa ajuda financeira e criar essa outra renda é fantástico. É algo importante. Principalmente porque aqui você faz com pouco investimento, ok? E não tem teto de ganho. Então, onde você está hoje, provavelmente tem um teto de ganho. Ou, no mínimo, tem um limite de horas que você pode trabalhar na semana ou no mês. Então, diversifique sua renda e investe num negócio onde você não tem limite de ganho. Depende de seu desempenho, de seus esforços, ok? E pode multiplicar com o tempo, porque não somente depende de seus esforços. No início, vai depender de seus esforços, mas ao isso multiplicar e ao crescer a sua rede, vai depender dos esforços de muitas pessoas. Muitas pessoas fazendo um pouco e você pode ganhar muito. Então, que tal pessoas que já ganham muito dinheiro, são executivos, sei lá, de alguma empresa grande, multinacional, e eles têm uma renda fantástica. Os seres humanos, geralmente, nós temos o costume de pegar o que nós temos, financeiramente falando, e aumentar o nosso estilo de vida para estar no mesmo padrão daquilo que estamos ganhando, que signifique que as pessoas que mais ganham têm mais risco. Sabe por quê? Porque alguém que está ganhando bem, ao perder o que eles têm, se eles não estão economizando, se eles não estão cuidando das finanças, estão em grande risco, grande risco. Então, eu conheço muitos profissionais, muitos, que participam no marketing de rede para diversificar a renda e para aumentar a renda, porque aqui você pode aumentar a renda aos poucos, mas você também pode explodir a renda e aumentar rápido, em 4, 5, 6, 7 meses. É bem rápido para dobrar sua renda. Então, agora é claro que algumas pessoas vão ser 2, 3, 4 anos, vai depender de você e vai depender do trabalho que você faz. Mas, pessoas que estão ganhando muito, têm muito para perder e precisam diversificar. E marketing de rede é um lugar fantástico, seguro, barato de investir seu tempo para conseguir um resultado financeiro. Que tal pessoas jovens? Eu comecei com 22 anos, hoje eu tenho 28, ok? E eu lembro que as pessoas falaram no início, mas por que você vai fazer isso com 22 anos? E eu pensei, que isso, gente? Por que eu não faria com 22 anos? Eu tenho mais tempo do que a maioria da população para deixar o meu negócio multiplicar? Eu estou investindo agora o meu tempo, o meu dinheiro, o meu suor, o meu sangue, a energia, mas eu tenho mais tempo para isso multiplicar e aumentar. Mais tempo. Agora, por que as pessoas idosas? Porque você talvez, você já aposentou, mas talvez você não tenha a qualidade de vida que você queira. Então, aqui, você pode, em pouco tempo, criar uma renda fantástica. 3 anos, 2, 3 anos, gente. Criar uma renda fantástica, fantástica. Então, você não precisa voltar para estudar, voltar 4 anos na faculdade para conseguir um novo emprego, porque você não consegue um outro emprego. Não. Vem para marketing de rede, e em um ano, você pode fazer muito mais do que você pode imaginar, ok? Às vezes as pessoas pensam que é ficar rico rápido, mas não é. Um ano, na minha opinião, não é rápido. Quando você está trabalhando todos os dias, noite e dia, dando tudo que você tem, não é rápido. Algumas pessoas vão conseguir mais rápido, algumas pessoas vão demorar 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, mas vale a pena, viu? Se você está com, sei lá, 70 anos, e você não tem o estilo de vida que você quer, mas em 4 anos, ao você ter 74 anos, você pode ter, não vale a pena desfrutar de todos aqueles outros benefícios que eu falei, da comunidade, da saúde, dos produtos, diversificar sua renda, naqueles 4 anos, né? Para criar aquele sucesso e viver o estilo de vida que você quer pelo resto de sua vida, vale a pena. No meu ponto de vista, é a única coisa que faz sentido para as pessoas que estão aposentados e também as pessoas que estão jovens, para todo mundo. Faz sentido para todo mundo, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês, ok? Então, você está convidado para participar dessa profissão incrível. Fale com a pessoa que te convidou para assistir a esse vídeo e eles vão te mostrar alguns produtos que vão mudar a qualidade de sua vida. Eles vão mostrar um negócio para você que vai preencher a sua alma você vai sentir aquela renda emocional vai encher também a sua conta bancária a você trabalhar certo e ter a mentoria das pessoas que sabem como trabalhar, ok? E é isso. Então, todos vocês, todo mundo deveria participar e pode beneficiar em grandes maneiras ao participar do marketing de rede, ok? Matt Hall aqui falando com vocês. Foi um prazer e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.